Em cada vila um culto se estabeleceu sobre a lembrança de um ancestral de prestígio e lendas foram transmitidas de geração em geração para render-lhes homenagens. Se olhar pra beleza deixa amor, se olhar pra criança é imediatamente. Entre as folhas da mata o sain, entre o dia e a noite tem o fim. Entre as folhas da mata o sain, entre o dia e a noite tem o fim. Quem vem brincar com essa luta, quem vem brincar com essa luta, é meu seu Jorge. Quem vem brincar com essa luta, quem vem brincar com essa luta, é meu seu Jorge. Seu Rosário é Maria, me protege noite e dia. Seu Rosário é Maria, me protege noite e dia. A água virou o vento, a luta enviou chuva, com o sol no mar do íris, vou dizer quem é. Toda-luta enviou chuva, com o sol no mar do íris, vou dizer quem é. Roda, roda, vinta, e cobra colorida. Ei, rainha das cores, é o chumaré. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL